Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Jaqueline. Estou feliz de estar aqui com você hoje. Vamos falar hoje sobre formas geométricas. Vou trazer uma história para vocês sobre algumas formas e nós vamos conhecer características delas, certo? A primeira forma que vai aparecer na nossa história hoje é essa aqui, o nosso amiguinho Círculo. E a outra forma que vai acompanhar ele na nossa história hoje é o nosso amiguinho Triângulo. Vamos lá? Era uma vez dois amiguinhos, o Círculo e o Triângulo. Eles gostavam muito de brincar juntos, eles se divertiam muito. Mas um dia começou uma discussão entre eles. O Círculo falou, ah, eu acho que eu sou a forma geométrica mais bonita que existe. Eu sou todo perfeito. A minha forma é toda perfeita. Eu giro para cá, eu giro para lá. E o Triângulo não gostou nada de ouvir isso. Ele falou, não? Como assim? Você é o mais bonito? Eu acho que eu sou o mais bonito e mais perfeito. Olha só como eu sou lindo. Eu tenho três pontinhas, eu tenho três lados iguais e eu pareço uma pirâmide daquelas que tem lá no Egito. Eu sou mesmo muito bonito. E eles começaram a discutir e eles estavam quase brigando. Então, chegou uma forma diferente. A forma do amor. Um lindo coração. E perguntou, mas por que vocês estão brigando desse jeito? E eles disseram que é porque um queria ser melhor do que o outro. Queria ser mais perfeito do que o outro. E a forma do amor disse, não, vocês não precisam brigar assim. Vocês dois são importantes. As formas geométricas estão presentes em todos os lugares e são importantes para todos nós. Cada uma tem a sua importância. E se vocês se juntarem, vocês conseguem criar coisas muito divertidas. Por exemplo, o triângulo e o círculo juntos podem criar um... deixa eu pensar... um sorvete. Então, eles pensaram, será mesmo que a gente consegue virar, por exemplo, um sorvete se a gente se juntar e parar de brigar? Vamos testar? Então, eles testaram. Assim não deu certo. Assim também não deu certo. Não deu certo. Então, o triângulo pensou, já sei se eu virar de ponta cabeça e ficar embaixo do círculo, a gente vira o quê? Um sorvetinho. Isso mesmo. Então, eles pensaram, se a gente se juntar, a gente consegue criar muitas coisas legais. Então, não vamos mais brigar e vamos nos unir. Então, as formas geométricas entenderam que eles são importantes e cada um tem a sua função. Então, crianças, vocês perceberam como as formas geométricas juntas podem criar várias coisas? E na nossa casa, na nossa escola, em todos os lugares, tem várias coisas que representam formas geométricas. O meu desafio hoje para você é procurar aí na sua casa coisas que tenham forma de triângulo e de círculo. Você consegue. Chama o papai, chama a mamãe e vamos brincar de procurar formas geométricas e dar o nome para elas, certo? Triângulo e círculo. Eu espero que vocês tenham gostado da história e que vocês se divirtam aí brincando de procurar formas geométricas. E até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!